O Flamengo pediu mesmo 138 milhões de reais além de Patrick de Paulo e Gabriel Menino para liberar o Pedro para o Palmeiras? No vídeo de hoje do canal do Nicola Trago a Resposta, falo também sobre o São Paulo. Rogério Senna entrou de cabeça na tentativa de contratar Pedrinho para o Tricolor. E essa história de que o Corinthians pode perder seu estádio para a Caixa? Para completar, Bahia muito perto de um acordo com o Grupo City. Falam ainda sobre o Cruzeiro na busca por um reforço vindo do Santos, além das últimas do mercado, Copa do Brasil e muito mais. Você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter todos vocês por aqui. Antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem like e se inscreverem no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva. Aí você deve estar se perguntando, tá bom Nicola, mas por que eu tenho que me inscrever? Para não perder as últimas do mercado, bastidores, transferências, parte de salários e muito mais. Aproveita ativa as notificações também para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de esporte, Betbr, a casa de apostas esportivas que não para de crescer e tem um grande Milton Neves como embaixador. Separei dois jogos extremamente importantes dessa quarta-feira que você pode encontrar na EsporteBetbr com ótimas cotações. Primeiro deles, Liga dos Campeões da Europa. Confronto de volta entre Real Madrid e PSG na ida vitória do PSG por 1x0. Em caso de vitória do Real, a EsporteBetbr paga R$2,47. Se der empate, R$3,50. Se der vitória do PSG, R$2,60. Já pelo Campeonato Gaúcho tem Grenal, Inter e Grêmio. Vitória do Inter pagando R$2,36. Empate pagando R$3,00. E vitória do Grêmio pagando R$3,25. Para não ficar fora dessa, pegue agora mesmo o link que eu estou deixando no comentário fixo. Faz seu cadastro na EsporteBetbr e comece a aproveitar todas as vantagens. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E para começar quero falar do América, que empatou em 0x0 com o Barcelona de Guayaquil em Belo Horizonte. O time equatoriano ainda teve um pênalti a seu favor, mas na etapa final esse pênalti foi batido pelo Garcês e acabou indo para fora. Se o América venceu o Barcelona na volta no Equador, vai passar a faixa de grupos e garantir R$3 milhões. Bora falar sobre o Santos, outro que passou aperto nesta terça-feira, mas terminou classificado. O Santos enfrentou o Fluminense do Piauí, cuja folha salarial é de apenas R$200 mil por mês. Pois saiba que o Fluminense saiu na frente, teve várias oportunidades para ampliar o placar. Camacho, jogador do Santos, foi expulso e mesmo com um a menos. E tomando pressão, o Santos chegou ao gol do empate na reta final da partida, com o marcado pelo Ricardo Goulart. Na decisão de pênaltis, 5x4 para o Santos, que segue vivo na Copa do Brasil, evitando uma enorme crise. Para completar, também pela Copa do Brasil, o Cuiabá precisou dos pênaltis para eliminar o Figueirense em Santa Catarina. Vitória por 4x2 nos pênaltis. E última informação do Giro de Notícias, o juiz da nona vara de execução fiscal do Rio de Janeiro reconsiderou a decisão que obrigava o Flamengo a ter R$127 milhões penhorados. Que ele ano de 2019 mágico do Flamengo quase não valeu grana para o rubro negro por causa dessa penhora referente a questões de não pagamentos tributários da década de 90. Pois bem, a decisão desse juiz permite que apenas R$10 milhões sejam penhorados momentaneamente. E o Flamengo passa a ter boa parte das receitas que não entraram da temporada de 2019. Ah, só mais uma para completar o Giro de Notícias, contar que lateral-direito Marcinho, que está fora dos planos do Atlético Paranaense, interessa hoje a Fortaleza e Grêmio. Negociações com o CAP já foram abertas e devem se encerrar ao longo da semana. Por falar em reforço, eu quero contar que o Cruzeiro pode anunciar nas próximas horas Wagner Leonardo como seu novo contratado. Zagueiro de 22 anos de idade, revelado nas categorias de base do Santos, fez boa temporada passada pelo Náutico e estava emprestado ao Fortaleza, onde ainda nem estreou. Pois bem, o Wagner Leonardo já pediu para ser devolvido ao Santos porque tem essas tratativas avançadas com o Cruzeiro. O Wagner vai entrar como uma compensação ao Cruzeiro pela liberação de forma antecipada do contrato do Maicon. Vocês vão lembrar que nos últimos dias, Cruzeiro e Maicon demoraram para rescindir o contrato. Essa demora também tinha a ver com o pedido do Cruzeiro de uma compensação em relação ao Santos. Peixe não queria pagar nada em dinheiro e acabou topando o CD por empréstimo até o fim da temporada. O Wagner Leonardo, que deve ter muito mais minutos pelo Cruzeiro do que teria no Fortaleza. Quero falar agora sobre o estádio do Corinthians. Muita gente, durante o programa do Nicola, dessa terça-feira, perguntou se a Neoquímica Arena pode ser devolvida à Caixa. Tudo porque o Ricardo Perrone contou em seu blog no UOL que houve uma decisão na Justiça suspendendo por 60 dias um pedido da Caixa de devolução do estádio. Bora tentar explicar direitinho essa história. Assim que a pandemia começou, alegando problemas financeiros, o Corinthians deixou de fazer os pagamentos relacionados ao financiamento do estádio. Eram R$ 400 milhões. A dívida de acordo com a Caixa hoje já é de R$ 536 milhões com juros e correção monetária. O Corinthians admite o atraso no pagamento dessas parcelas, mas assegura que já está normalizando isso, inclusive com a Caixa. O que chama atenção é que enquanto o Corinthians assegura ter um acordo com a Caixa para um refinanciamento mais longo do estádio, o banco pede a execução do seu estádio ou do estádio que está em posse do Corinthians. Como é que o Timão trabalha nos bastidores? Conversei antes de gravar esse vídeo com o André Sanches, ex-presidente do Corinthians e responsável por tocar essas negociações com a Caixa. De acordo com o André, a chance de o Timão perder o estádio é zero. Não existe a menor possibilidade, até porque o que a Caixa faria com o estádio, como a Neoquímica Arena, em posse dela, em não do Corinthians? Certamente precisaria alugar para o próprio Corinthians, algo que parece hoje de fato meio inviável. O Andrés também assegurou que as receitas obtidas com o Name & Writers do estádio, aqueles R$ 300 milhões que foram repassados, ou estão sendo repassados ao Corinthians pela Neoquímica, já entraram nos caixas da Caixa. Caixas da Caixa ficou bom, né? Mas acho que deu para entender. E com isso, o Corinthians já fez a primeira sinalização de que vai cumprir suas obrigações relacionadas ao pagamento do financiamento do estádio. Resta agora que a Caixa aceite o acordo proposto de refinanciamento do estádio em pagamentos muito mais longos. Bora falar agora sobre essa história de que o Flamengo pediu R$ 138 milhões, além de Patrick de Paula e Gabriel Menino, para liberar o Pedro para o Palmeiras. Essa informação foi divulgada pelo UOL depois que o Globo Esporte contou que o Palmeiras fez uma última investida em relação ao Pedro. O Pedro não teria oferecido R$ 110 milhões por 80% dos direitos econômicos e ainda tinha colocado dois jogadores reservas numa provável lista para que o Flamengo escolhesse. Bom, vamos lá por partes. De fato, houve uma proposta feita pelo Palmeiras. Esses R$ 110 milhões, além de dois atletas reservas. Os nomes não estavam definidos, foi montada uma lista e apresentada para os dirigentes rubro-negros. É possível que, por exemplo, nessa relação constasse o nome do Breno Lopes. Só para citar um caso. Nada muito relevante. Jogadores da base, extremamente valiosos como Patrick de Paula e Gabriel Menino, certamente não estariam nessa lista. Mas, a partir dessa informação do GE, o UOL trouxe a repercussão contando que o Flamengo fez essa contra-proposta de R$ 25 milhões ou R$ 138 milhões, além da obrigação do repasse do Patrick de Paula e do Gabriel Menino. Fui atrás, conversei com os empresários do Patrick de Paula e do Gabriel Menino. Nenhum deles sabe a respeito desse assunto. Eles não foram procurados nem pelo Palmeiras nem pelo Flamengo para tratar sobre o tempo. Ainda consultei uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo. E ela assegurou que, em momento algum, o Flamengo fez uma pedida de R$ 25 milhões, além da inclusão desses dois jogadores de forma específica. O que rolou, de acordo com esse dirigente do Flamengo, foi um contato telefônico do presidente Rodolfo Landim com a presidente do Palmeiras, a Lila Pereira, informando que o Pedro não está à venda. E que, se o Palmeiras insistir e quiser, de fato, o jogador, vai precisar pagar a multa recisória, que é hoje de R$ 100 milhões, ou mais ou menos R$ 600 milhões. Diante disso, dá para descartar qualquer possibilidade de acordo? Talvez não. Ainda pode haver uma última tentativa ao viver de. Mas esse negócio parece praticamente impossível. A ideia do Flamengo é não liberar ou reforçar o seu principal rival dos últimos anos com um jogador extremamente eficiente. O Pedro está incomodado. O Pedro gostaria de se mudar para o Palmeiras. Mas é torcedor fanático do Flamengo e não se sente à vontade para fazer uma cobrança pública sobre essa mudança pro Verdão. Diante desse cenário, o mais plausível, o mais possível, é que o Pedro fique no Flamengo pelo menos até a metade do ano, aguardando por propostas do exterior. Eu, na condição de dirigente do Palmeiras, nunca aceitaria uma oferta como essa divulgada pelo UOL, não confirmada pelo Flamengo. O Patrick de Paulo e o Gabriel Menino valem brincando R$ 10 milhões de euros cada. Imagina pagar R$ 25 milhões de euros pelo Pedro, com mais dois atletas que poderiam aumentar essa pró-oferta para algo na casa dos R$ 45 milhões de euros. E você, toparia? Que tipo de negócio seria plausível para que o Pedro fosse jogar no Palmeiras? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Agora com informação exclusiva, Rogério Ceni quer muito contar com o Pedrinho. A ponto de, nessa terça-feira, ter pegado o telefone do meio atacante e ligado para ele lá em Maceió. Esse contato telefônico me foi confirmado por um amigo do Pedrinho que estava com ele na capital alagoana. Rogério Ceni no telefone disse que tem ótimos planos para contar com o Pedrinho no São Paulo, que ele seria extremamente importante dentro da mecânica que o Rogério Ceni está planejando para o Tricolor de 2022. Jogador de velocidade, de bom drible, que poderia oferecer uma característica não encontrada entre os jogadores do atual elenco. São Paulo é hoje o clube paulista com mais interesse na contratação do Pedrinho. Vale a lembrança de que o meio atacante está com seu contrato suspenso com o Shakhtar Donetsk e liberado para fechar um contrato de empréstimo até dezembro. Inicialmente a FIFA havia liberado os jogadores do Shakhtar para se acertarem com qualquer clube até a metade do ano, mas o Ildanta já havia revelado no início dessa semana que o Shakhtar topa liberar o Pedrinho até dezembro. O grande problema do São Paulo hoje é a concorrência. E não brasileira, mas internacional. Já havia falado para vocês nessa terça-feira que o Corinthians não está tão afim de contratar o Pedrinho. O Almeiras fez uma sondagem. O Botafogo tem muito interesse, mas a concorrência desleal do São Paulo parece ser do exterior, com propostas financeiras mais interessantes. O Porto quer muito contar com o Pedrinho. Tem também um grande clube espanhol interessado. Para completar nessa terça-feira, dois times da Inglaterra também demonstraram, sinalizaram a intenção de ficar com o jogador até dezembro. Essa decisão não deve ser tomada de maneira tão rápida. O Pedrinho quer entender melhor as condições, todas as propostas e possibilidades antes de bater o martelo. Mas é importante contar que se depender do Rogério Ceni, Pedrinho, ex-Corinthians, será o principal reforço do Tricolor em 2022. Bora falar agora sobre o Grupo City e a aquisição de um clube no Brasil. Assunto que você soube primeiro no canal do Nicola, muitas semanas atrás. E eu revelei para vocês que o Grupo City compraria um time por aqui. Pois bem, vários clubes já foram sondados e conversaram com os representantes do Manchester City. Só para lembrar alguns, Atlético Mineiro, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Oeste, Botafogo de Ribeirão Preto, Londrina, Novo Horizontino e Bahia. Nessa semana, o jornalista Rodrigo Capello trouxe a informação de que o Atlético recebeu uma proposta de R$ 1 bilhão do Grupo City pela aquisição de 51% das ações de uma sociedade anônima do futebol do Galo. E o que eu quero contar para vocês nesse vídeo é que o clube mais próximo de um acordo com o Grupo City é o Bahia. Negociações bem quentes. Já havia revelado para vocês nessa terça-feira, depois de ouvir uma fonte importante do mercado, que as tratativas haviam avançado. Uma outra fonte, também super influente no mercado brasileiro, assegurou que já existe um acordo entre o Grupo City e o Bahia. Procurei o presidente do Bahia, o Guilherme Berintani, para perguntar a respeito do assunto. E o Berintani disse o seguinte, abre aspas, Embora se a gente lembrar o que aconteceu no Vasco, dá para dizer que mesmo sem aprovação do Conselho e dos sócios, o Vasco se acertou com a 777 Partners, esse acordo deixaria de ter valor em caso de recusas do Conselho Deliberativo ou dos sócios. O Berintani ainda disse o seguinte, abre aspas, Aseguro para vocês que hoje o Bahia é o clube mais próximo de ser adquirido pelo Grupo City. Ainda estou atrás de mais informações e detalhes sobre essa proposta. Está disposto a pagar quanto? Vai ficar com qual percentual? O que a gente já sabe é que a ideia do Grupo City com esse time brasileiro é transformá-lo no carro-chefe do projeto na América do Sul. Grupo City já tem um time na Bolívia, no caso o Bolívar, e também um time no Uruguai, o pequenino Montevideo City Torque. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta. Espero que tenham curtido e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra assim que surgirem mais notícias e também com o programa do Nicola. Beleza? Abraço, tchau! A gente se encontra assim que se inscreva no canal.